Bem-vindos de volta à Fórmula 2! As equipes estão se preparando no grid e nós estamos nos preparando para mais uma empolgante corrida de sprint para começar o fim de semana. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Um esforço fantástico ontem de Amaury Cordill lhe rendeu a pole position, com Logan Sargent ao lado. Analisando o resto do grid nós temos... Daruvala, Drogovich, Jack Doohan, Veste, Hughes, Overscour, o Lawson, o Théo Porcher, Caldwell, Calderon, Clement Novalac e o Vips. Fittipaldi, Bochon, Honger e Marcus Armstrong, Sato, Nissan, Iwasa e Caelan Williams completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.